Oi gente, tudo bom? Então, vou começar mais um Devaneios de uma atriz pra vocês Tava aqui pensando Que eu tinha que falar uma coisa pra vocês Presta atenção Presta muita atenção no que eu vou falar Por que Eu precisava de uma explicação pra eles Por que Que toda vez Que a gente tá Dirigindo E que a gente para no farol A pessoa do carro Do lado tá com o dedo No nariz Por que, minha gente? Por que que isso acontece? A pessoa tá lá Catucando as catotas Por que, amor? Fala pra mim, por que que isso acontece? Por que que você não pega? Já que você quer catucar o nariz, limpar o salão Seja lá como que você faz Faz isso enquanto você tá dirigindo Pode dirigir com uma mão só E catucar o nariz com a outra Não espera você parar no farol Pra ter uma pessoa do lado de plateia Pra ver você fazer nojeira no trânsito Por que? Me fala só um motivo de por que Por que que sempre que a gente olha pra pessoa Ela está com o dedo no nariz Quando o farol para A gente para no farol Que a gente olha no carro do lado E a pessoa está E a pessoa está Catucando o nariz Precisa existir uma explicação pra isso, gente Porque você tem tanto, tanto tempo Pra você fazer o catuco no seu nariz Enquanto você dirige Que não tem ninguém vendo Você vai lá, enfia o dedo no nariz e limpa o salão Agora pra que você tem que esperar parar o farol? Porque você fica monótono ali na frente Não tem nada pra fazer Vai olhar o seu celular Vai comentar minhas fotos no Instagram Vai curtir meus vídeos Sei lá, faz qualquer coisa Tira o dedo do nariz Por que? Não consigo achar uma explicação pra isso E o pior ainda Tem aquelas pessoas que acham que aquilo é nutritivo, né? Não preciso nem falar mais nada Pegue o dedo no nariz e bota pra dentro Fala pra mim Coisa mais nojenta da vida É você ver a pessoa cutucando o nariz Quando você achar a farol no farol Mas não tem uma vez que isso não acontece E o pior é as vezes quando a pessoa acha Que ninguém tá vendo E ela pega e vai e faz, né? É pior Aí tem uns que faz bolinha, assim, ó Faz a bolinha e tá! Arremessa Que nojo! Ó, se você conhece uns porcos que faz isso no trânsito Pode curtir o vídeo pra eu saber Quero saber quantos porcos que limpam o salão no trânsito existem nesse mundo Pode curtir Tá chegando agora no canal Se inscreve também Porque de vez em quando tem uns devaneios E eu venho aqui contar umas coisas pra vocês, tá? Se quiser deixar a sugestão de devaneio Pode deixar aqui embaixo nos comentários Comenta aí Quero saber o que vocês estão achando desses vídeos, tá? A gente se vê no próximo Beijo! Tchau! 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 Obrigado.